Olá pessoal, bom dia! Vou cantar uma música da Gabriela Rocha, Eu Navegarei, vamos lá! Eu Navegarei, no Oceano do Espírito, E ali adorarei, ao Deus do meu amor, Eu Navegarei, no Oceano do Espírito, E ali adorarei, ao Deus do meu amor, Espírito, Espírito, E desce como fogo, Vem com mim pentecostes, E enche-me de novo, Espírito, Espírito, E desce como fogo, Vem com mim pentecostes, E enche-me de novo, Eu adorarei, Ao Deus da minha vida, Que me compreendeu, Sem haver explicação, Sem haver explicação, Eu adorarei, Eu adorarei, Espírito, 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 E desce como fogo, Vem com mim pentecostes, Vem com mim pentecostes, E enche-me de novo, Espírito, 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 Valeu! Deus abençoe a todos!